Você sabe que hoje eu estava até fazendo uma análise sobre isso, eu estou achando até que essa troca, essa concorrência entre eles está sendo até interessante para o povo de Cuiabá, porque ontem mesmo nós tivemos aí um evento do Emanuel Pinheiro, com lançamento de obras, e outro evento do governador também, no mesmo dia, para lançamento de obras também, da saúde. Então, na semana passada nós tivemos aqui a inauguração do Hospital Municipal de Cuiabá, o antigo, o HMC hoje, que é o pronto-socorro, totalmente inovado aí, e no mesmo dia o governador também promoveu uma atividade com os prefeitos. Então, eu espero que eles continuem aí essa luta entre eles aí, essa disputa entre eles, que é salutar e saudável, e o povo continue sendo beneficiado pelos dois poderes. Eu acho que o que não pode é perder o respeito, né? Enquanto a disputa esteja dentro do campo político, o campo político é o local ideal mesmo para se fazer a disputa ideológica, a disputa de projetos, de propostas, e também de execuções desses projetos e propostas. Porque uma coisa é você fazer a disputa no palanque eleitoral das propostas dos programas de governo, outra coisa é depois você continuar fazendo a disputa só dessas propostas. Agora, o que nós queremos é que a disputa faça o que vem acontecendo, é que o povo possa usufruir de aparelhos públicos, equipamentos públicos, para melhoria das condições de vida do povo de Cuiabá. Música